Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar a minha ficha técnica da massa da coxinha e do recheio e eu costumo dizer que é a certidão de nascimento, o documento da coxinha eu tenho uma ficha técnica de cada coxinha, a de empinha, a assada, a de um quilo, de todas essas que vocês já viram aí no canal todas essas eu tenho a ficha técnica e foi por causa dessa de um quilo que eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente me perguntando, Edva, por quanto eu devo vender essa coxinha? olha só pessoal, isso daí é uma coisa que só você vai poder dizer e você vai entender por que eu vou mostrar aqui então pessoal, aqui é a minha ficha técnica da massa da coxinha tradicional e aqui é o recheio eu tenho outras abas aqui que são das outras coxinhas, mas hoje eu quero explicar para vocês da massa tradicional como que eu fiz aqui? eu fiz no Excel, mas você pode fazer em uma folha de papel A4, você pode fazer em um caderno o importante é que você faça, não deixe de fazer porque qual o objetivo da ficha técnica? é mostrar como você vai calcular o custo do seu salgado e com ela você também vai saber qual o menor valor que pode vender você vai saber quanto de ingredientes você precisa para receitas maiores então tudo isso são vantagens da ficha técnica aqui nessa coluna eu coloquei os ingredientes nessa coluna aqui eu dividi ela em duas por que? aqui tem os ingredientes, mas eu quero saber o valor do ingrediente e eu quero saber a quantidade que vem no pacote quanto que eu vou usar e o custo dá pra ver né pessoal? tá dando? tá como que eu fiz pra calcular isso daqui? então eu estou dizendo que aqui eu vou usar farinha de trigo sem fermento e ela custa pra mim ela sai pra mim por R$3,50 e a quantidade que vem no pacote é de 1kg e quanto que eu vou usar? 500g e o custo desse 500g aqui saiu por R$1,75 é isso daqui que eu quero explicar pra vocês como que eu fiz pra achar esse valor de R$1,75? esse valor aqui deixa eu pegar aqui a calculadora pronto R$3,50 R$3,50 dividido pela quantidade que é 1kg 1kg que é igual achei esse valor aqui esse valor eu vou fazer vezes a quantidade que eu vou usar aqui que é essa quantidade 500g 500g que é igual aqui ó R$1,75 então eu venho e preencho essa célula aqui R$1,75 vamos fazer agora do pronto o tempero completo olha só o tempero completo o potinho ele custa pra mim R$1,75 R$1,75 olha só pessoal fui olhar aqui então o tempero completo ele custa ele sai pra mim R$1,70 então R$1,70 R$1,70 dividido por quanto que vem a quantidade lá no potinho R$2,90 R$2,90 que é igual aí esse valor aqui eu vou fazer vezes a quantidade que eu vou usar R$10,00 olha só pronto saiu a quase R$6,00 aí eu fui preencher essa célula aqui R$6,00 e isso daqui é muito importante que você saiba quanto que você vai usar na sua na sua receita porque com isso daqui com esses valores aqui que você vai achar o custo de cada ingrediente então não deixe de fazer isso daqui é muito importante quanto que eu vou usar fica ligado nisso aí há uma outra coisa aqui que eu quero explicar pra vocês tá vendo isso aqui o óleo eu coloquei aqui bem grande complemento porque eu quero explicar uma outra coisa aqui pra vocês isso aqui eu não posso deixar de explicar não de jeito nenhum então como foi que eu fiz aqui isso foi a forma que eu achei e se você tiver uma outra maneira você fala pra mim porque eu aprendo muito com vocês também vamos lá você pega um litro e divide por 200 coxinhas aí você vai achar quanto cada coxinha gasta de óleo e quanto foi que eu achei eu achei a quantidade de 5 ml por coxinha então 20 coxinhas corresponde a isso aqui a 100 ml de óleo isso daqui foi uma base pela minha experiência então você pode estar pensando mas Edva quer dizer que cada coxinha eu consumo 5 ml de óleo não foi uma base como eu falei que eu achei esse 5 ml quando você coloca o óleo pra aquecer ele evapora quando você pega o utensílio ali que você vai pegar as coxinhas e colocar no papel toalha quando você coloca ali tudo isso também ele já já consumiu então não é que o 5 ml tá ali concentrado na coxinha não ele tá na concha ele tá no papel toalha então foi uma forma aqui que eu achei pra colocar esse valor porque não seria justo eu pegar 4,50 e colocar aqui no custo porque eu não vou usar esse litro de óleo todinho em 20 coxinhas não é isso? vocês concordam? então é isso pronto isso daqui olha só quanto que custou essa receita pra mim? aqui olha só pessoal a receita custou 4,50 o custo dos ingredientes eu quero dizer baratinho né? 4,50 o que que você vai usar? tem a energia tem o gás tem os descartáveis a farinha de rosca isso aqui nós chamamos de gastos adicionais e eu coloquei de gastos adicionais 7 reais eu fiz um cálculo aqui então eu coloquei um pelo outro 7 reais e essa outra linha aqui custo da mão de obra isso daqui é uma coisa muito delicada pra falar por quê? quando as pessoas me perguntam Edva por quanto que eu posso vender uma coxinha essa coxinha aí que você passou pra mim de frango acebolado ou tradicional por quanto? pessoal o valor da sua hora de trabalho é o tempo de preparo da receita então é você que vai dizer eu não sei se você gastou uma hora fazendo essa receita eu não sei se você gastou duas horas três horas então isso varia muito isso é muito particular isso aqui esse valor aqui o tempo de preparo da receita e eu coloquei aqui no valor de 9,50 a hora do trabalho a hora do trabalho dessa coxinha aqui pra você fazer essa receita uai como Edva que você achou esse 9,50 aqui então eu fiz baseado no valor da hora para quem ganha dois salários o salário hoje ele está por 1,045 e eu fiz o cálculo aqui de dois salários como que eu achei esse 9,50 então 220 é o mínimo de horas que as leis trabalhistas dizem que um trabalhador comum tem que trabalhar por mês então eu dividi pela quantidade de horas trabalhadas que é 220 e achei 9,50 se eu tivesse colocado aqui por um salário mínimo que é 1,045 esse valor aqui a hora seria 4,75 tem gente que já redonda coloca aqui 10 reais mas eu preferi colocar 9,50 para ser o mais exato possível e uma coxinha como nós estamos fazendo da massa da coxinha ela tem recheio então tem o custo do recheio então eu tenho a ficha técnica aqui ficha técnica do recheio o peito de frango com osso custa 7 reais o quilo como eu usei o quilo todo 7 reais temperos diversos isso daqui é chatinho de calcular pessoal porque olha só o colorau aqui quando eu vou temperar o peito de frango eu uso colorau alho salsinha e quando eu vou refogar o peito de frango a gente usa duas colheres de óleo ou um pouco de manteiga mas eu coloquei óleo aqui tem o tempero completo e tem o cominho agora imagine eu pegar aqui a colherzinha de colorau e sair pesando aquela colher de 10 gramas quer dizer eu não sei se tem 10 gramas mas para facilitar aqui eu coloquei um pelo outro óleo salsinha imagine a salsinha a salsinha você compra um pezinho de salsinha por um real ou um real e cinquenta você não usa no peito no quilo de peito de frango todo você usa só um pouquinho então eu coloquei um pelo outro e coloquei aqui ó temperos diversos 3 reais tá nessa coluna aqui 3 reais mas se você tiver uma outra forma de calcular você me fala porque todos os dias a gente aprende aqui ó então o custo do meu recheio da toxinha tradicional ficou por 10 reais vamos voltar aqui para a nossa massa da coxinha nós estamos aqui no custo do recheio olha lá então o custo do recheio saiu por 10 reais já achamos aqui o custo dos ingredientes que nós vamos usar nessa receita os gastos adicionais custo da mão de obra e o custo do recheio agora chegamos nessa parte aqui ó margem de lucro que é uma coisa que eu não posso dizer por você quem vai dizer é você quanto que você quer ganhar de margem de lucro em cima dessa receita né 10% 20% 30% é você que vai dizer eu não posso dizer isso aqui por você eu coloquei aqui 10% em cima de que que eu coloquei esse 10% em cima do subtotal de todas essas outras coisas aqui ó de todos esses esses aqui eu coloquei em cima do subtotal então eu achei aqui 3 reais e 10 centavos e o valor total dessa ficha técnica da massa tradicional 34 reais e 10 centavos e quanto dá em média quantas coxinhas dá em média essa receita aqui 20 coxinhas de 100 gramas como que eu achei o custo unitário como que eu vou achar eu pego 34 reais ponto 10 dividido por quantas coxinhas 20 pronto 1 real e 70 esse 1 real e 70 é o mínimo que você pode vender essa coxinha aqui ó 1 real e 70 você não pode vender menos do que isso aqui aqui já tá a margem de lucro já está a sua hora trabalhada então por 1 e 70 aí você me pergunta Ed, eu posso vender por 2 reais por 2 e 50 por 3 pode você só não pode vender por menos de 1 e 70 essa é a minha ficha técnica e é assim que eu faço ela tá bom prontinho pessoal então eu acho que eu consegui passar aqui um pouco da minha ficha técnica pra vocês e nunca esqueça disso viu que a sua produção ela é de excelência né e houve um trabalho e esse trabalho merece ser remunerado você investiu em ingredientes o seu tempo de produção né que é o tempo que você investiu ali também em ótimos ingredientes e ele precisa repor na carteira então é correto e honesto você cobrar pelo seu trabalho então não se sinta culpado por isso e essa foi a maneira que eu achei para fazer a precificação das minhas coxinhas e não é complicado gente e se você não souber fazer no excel eu vou mostrar na mão porque quando eu comecei a fazer essa ficha técnica eu fiz na mão peguei um caderno escrevi tudo você seguindo isso daqui você vai achar o valor do seu salgado ou de qualquer outra guloseima que você faça e você vai saber passar com exatidão pra aquela pessoa e aí Música Música Mais uma, yes!